Música Graças a Paz, queridos. Como é que vocês estão? Bom, este quadro é uma espécie de profecia. A Venezuela, eles tinham, não sei se ainda tem, você sabe se já diminuiu aquele... Eles tinham um projeto de musicalização, que foi o maior projeto de musicalização do mundo. Eles formaram grandes, grandes músicos. E começou com um professor. Começou a pegar as crianças. E nós temos o professor Nathanael, que é... Se vocês nunca viram ele tocar, domingo que vem... Ele vai estar aqui? Domingo que vem ele vai estar aqui. Que é um... O melhor... Ele toca violino e toca viola. Ele é o bambambam da viola daqui de Londrina. Mas é para a glória de Deus. E essa escola está se iniciando. Eu tenho o sonho de morrer. E no dia do meu velório, eu tenho uma orquestra tocando. Tocando os louvores a Deus com essa orquestra de meninos aqui da igreja. Então, ainda vai demorar um pouquinho, né? Eu acho que eu... Mas eu fico louvando ao Senhor por esse trabalho. E é muito precioso ver. Interessante que, com a reforma protestante, a música teve grande desenvolvimento na Europa. Depois nós tivemos lutas. Eu acho que o século XX foi muito pouco músico, né, professor? Assim de... Aqueles grandes... Mas nós precisamos incentivar. Porque... Eu acho que... Lá no céu tem muita música boa e aqui na Terra precisa também ter. John... McNeil. Foi um pastor das ilhas britânicas. E ele relata que, certa vez, pastoreou uma igreja que tinha pesadas dívidas. Isso o preocupava. E ele orou muito. Com respeito a esse assunto. Certo dia, um estranho foi ao seu escritório e disse-lhe que tinha conhecimento das dívidas da igreja e se ofereceu para ajudar. A seguir, ele tirou um cheque, um cheque em branco, colocou sobre a escrivania do pastor e o instruiu a levantar o valor exato da dívida. E preencher a quantia necessária, prometendo retornar mais tarde para assinar o cheque. O pastor não podia crer no que acontecera depois que o desconhecido partiu. Ele começou a pensar. Isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. Será que esse homem entende que nossa dívida chega a milhares de libras? Duvido que pagasse tudo se soubesse o total. Mas ele me mandou colocar o valor completo, o valor exato. Não. Isso não seria justo. Seria querer tirar vantagem de uma pessoa que nem conheço. Vou colocar só metade do valor. E foi isso que ele fez. Levantou todas as dívidas e colocou metade do valor. Quando o estranho retornou, não discutiu e assinou o cheque sem hesitar. Obviamente, ele havia falado sério. O benfeitor da igreja era um filantropo muito rico. Quando o pastor entendeu que o homem era plenamente capaz de cobrir a dívida toda, desejou ter escrito o valor total que a igreja devia. Mas já era tarde demais. Isso acontece conosco. Nós temos um Deus que assinou um cheque em branco e colocou tudo à nossa disposição para que nós preenchêssemos a fim de que ele suprisse com a sua plenitude. Mas, lamentavelmente, nós não cremos na palavra de Deus. nós simplesmente queremos fazer acordos com a nossa mente. Será que Deus, Ele realmente vai me suprir de tudo? O evangelho de João, Ele fala desse Deus que se importa conosco e que faz tudo para que nós tenhamos a satisfação de nossa existência. Onde você está buscando significado para a sua vida? Cada um de nós tem certos déficits, certas carências. Aí nós buscamos isto. Alguns querem ser professores, doutores e buscam no conhecimento, na graduação, na pós-graduação, no agranger, satisfação para o seu, para a sua carência. Outros buscam na posse, nas coisas, no dinheiro, outros no poder político, outros no esporte, e por aí vai. Agora, onde nós estamos buscando matar a fome de significado que nós temos? Porque todos nós aqui somos famintos, famintos de sentido. Famintos de sentido. Eu já lhes contei algumas vezes aquela história que aconteceu comigo vindo de do Nordeste, um pozo em Goiânia, de Goiânia até São Paulo, eu na janela, um cidadão no corredor, entrou uma senhora, uma jovem, ficou no meio, eu lendo um livro, ela começou a pescar o livro, o rabo de olho aqui, e você enxerga o outro. E eu fiz assim. Estirei o livro para ela e ali começou um papo. O livro que eu lia era um livro de filosofia, sociologia, estava e ela começou a conversar e diz assim o que que você faz na vida? E eu perguntei a ela o que que você quer que eu diga para que você saiba quem eu sou? E começamos a conversar. Porque normalmente as pessoas são o que elas fazem. Quem é você? eu sou médico, eu sou fazendeiro, eu sou advogado, dentista, eu sou alguma coisa. Não. Por aí você não vai, você faz isso, você não é isso. Aí foi um papo, muito engraçado. Porque ela queria que eu dissesse alguma coisa que eu fizesse para que ela pudesse me dar o valor do mercado. Porque o caso é o seguinte, se eu disser eu sou bancário, eu tenho uma nota. Mas se eu disser que eu sou banqueiro, já muda. a escala a escala já mudou de ponta a ponta. E aí nós ficamos e ela perguntando e indaga daqui e eu dizendo, não, eu sou uma pessoa. As pessoas são pessoas. olha, para dizer uma coisa, eu sou uma pessoa amada. Não, mas todo mundo é e aí foi, foi. quando estavam chegando em São Paulo e ela virou assim, você, ela tinha pedido, você é filósofo, você é padre, você. Aí eu disse, estavam chegando em São Paulo e ela disse, homem de Deus, o que que você é? Aí eu disse para ela, você foi em cima. Aí ela disse, mas o que que eu disse? vocês falam sem pensar. Homem de Deus, às vezes, essa é uma expressão que aí conversamos ali, eu não queria dizer para ela o que que eu fazia, mas eu disse assim, eu sou plantador de semente. Aí ela disse assim, e que semente você planta? Ela já tinha me dito que ela era jornalista da Folha de São Paulo e tudo, e qual é a semente que você planta? Eu digo, eu planto a boa semente. E aí, quando foi aquela conversa, já, avião descendo, entrando, e eu tinha que mudar de, para pegar um outro voo aqui para Londrina, e ela disse assim, por favor, me diga o que você faz. Eu digo, eu não vou lhe dizer o que eu faço, eu sou lhe dizendo o que eu sou, eu sou um filho amado de Deus. Quem me dá significado nesse mundo não é o que eu faço, é o amor de Deus para comigo. Aí ela disse, você é pastor? Eu digo, isso é título. Aí nós conversamos e ela disse assim, como é que faz para a gente conhecer isso? Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela, ali foi tão precioso. porque é ele que mata a minha fome. Eu tenho uma família muito querida, mas minha família não mata a minha fome. Eu tenho amigos excelentes, mas eles não matam a minha fome. O que mata a minha fome é saber que eu sou amado e que esse amor não tem troca, não tem negócio. isso que mata a fome. Então, o grande problema do capítulo 6 de João, nós vamos olhar aqui, é quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que satisfaz a fome. Mas essa vida aqui não é a vida bios, nem a vida psiquê, é a vida zoê, é a vida eterna, é a vida espiritual. Que eu sou faminto desta realidade. Eu preciso satisfação da minha vida espiritual. espiritual. Quando Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu, verso 41, houve uma murmuração entre os judeus. Diz aí o capítulo 6, verso 41. Murmuravam pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. essa palavra murmuração é um é uma atitude muito comum na história do povo de Deus com relação a comida. A primeira murmuração que a gente tem em contra foi quando eles saíram do Egito e tiveram a primeira dificuldade com o cardápio de Deus. O pão maná que caía do céu, eles enjoaram daquilo e começaram a dizer esse pão nojento, esse pão vil, esse pão nós não queremos isto, estamos enjoados. Essa murmuração ela reflete que esse alimento que nós comemos todo dia não satisfaz de fato a nossa fome existencial. Não vai satisfazer. E isso gera uma murmuração, gera uma reclamação. E nós vemos isto também na história, as pessoas tendo esse gesto. Até a Bíblia diz uma coisa muito interessante, hoje o pastor Dagoberto citou lá no velório do irmão Valdir da Glória, o pai da Maura, ele citou um texto que é muito esquisito da Bíblia, que é melhor ir ao lugar onde há velório, onde há luto, do que o lugar onde há banquete. Porque no lugar onde há velório, a gente vê o fim de todos os homens e os vivos tomem isto em consideração. Mas o lugar onde tem banquete, muitas vezes o banquete foi bem preparado, mas as pessoas saem dali reclamando. Come a comida e saem dizendo, olha, o negócio estava salgado, outro, estava frio, outro diz, olha, ali a comida, come de graça e dá reclama, não é? Não festeja, é um negócio, porque nós temos uma insatisfação, e às vezes a coisa está tão boa e a gente tem inveja, porque não pode ter aquilo, aí sai denegrindo para todo lado. Agora, nós precisamos saber, os judeus acharam isto uma coisa desprezível, como é que este cara, verso 42, este cara que é apenas o filho do José, e diziam, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz, desci do céu? Quem é esse cara? Não é ele o filho do carpinteiro, o filho do José? Ele não tem nenhum pedigree, não tem nenhuma nobreza, não vem da linhagem real, não é o filho do José, porque nós julgamos muitas pessoas pela aparência, damos valor naquilo que é externo, e Jesus diz para eles o que? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou, não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse, olha, não fique murmurando, por que? Porque ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou, não trouxer, e o refrão deste capítulo, quatro vezes, e eu ressuscitarei no último dia, é como se fosse uma cantiga de grilo, que ele está repetindo aqui, e eu ressuscitarei no último dia. Ele vai falando que está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, e tal. Quando ele vai insistindo nesse assunto, vamos ver o verso 47 e 48, em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão, eu vou dar significado e satisfação a sua fome, aí ele diz aqui no verso 49, vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Agora ele no caso do maná, as pessoas comeram e morreram, mas nesse caso aqui, aquele que comer deste pão não vai perecer, não vai se acabar. O verso 51, eu eu o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Aí ele vai colocar o problema da encarnação. O verbo, lá do primeiro capítulo, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e a vinda do filho de Deus ao mundo, na encarnação, esse Deus que se concentra, que se condensa, até o tamanho de um óvulo, para depois ficar aqui na terra como uma criança, e para ir a uma cruz, e morrer uma morte que não é dele, para que nós ganhássemos nessa identificação dele conosco, e nossa com ele, a libertação do grande tirano, o grande tirossauro, está dentro de você, o tiranossauro, quem é esse tiranossauro? É o seu ego insatisfeito, voluptuoso, por um mundo que não satisfaz, ele precisa morrer, não há solução para nós, se não pela carne de Jesus, ele não está falando aqui de antropofagia, comer a carne de Jesus, como se come bife, mas é assimilar todo o processo redentivo, o Deus que se encarna, o Deus que morre a morte do pecador, e que dá ao pecador na ressurreição, uma nova identidade, uma nova vida, um novo caráter, capaz de ver o mundo com outros olhos, com outra perspectiva, diz aí o verso 52, que quando Jesus falou isso, houve uma disputa entre os judeus, disputavam pois os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Esse aqui estarta, isso aqui é o início de uma realidade que vai apontar para o calvário, como pode ele dar a comer a sua própria carne? Irmãos, Jesus não está falando aqui de pão e vinho como ele vai, não está falando de ceia, ele está falando do banquete que tira o inimigo de dentro de nós porque no salmo 23 quando ele começa dizendo que o senhor é o meu pastor e que nada eu tenho de necessidade que ele me leva aos pastos verdejantes as águas tranquilas que refrigera minha alma que me guia pelos vales sombrios ele vai terminar numa mesa e esta mesa é onde as inimizades desaparecem onde o meu cálice transborda e onde o alimento é rico é abundante e ele diz assim este lugar é com a presença dos meus adversários por que porque a inimizade foi desfeita um dos imperadores romanos quando foi conquistar uma cidade cidade sitiada ele mandou fazer um banquete do lado de fora matar vários bois e carneiros e convidou os os adversários para vir ao banquete e um dos seus generais disse assim mas eles são os nossos inimigos e ele disse mas vamos conquistá-los pela amizade quando eles chegarem a mesa eles serão nossos amigos e nós vamos conquistar de uma outra maneira não pela espada não pela força mas pelo acolhimento esta é a maneira como a cruz trabalhou conosco nos trouxe para o banquete que satisfaz a minha fome mas sabe o que aconteceu depois dessa disputa Jesus respondeu em verdade em verdade 43 53 respondeu-lhes Jesus em verdade em verdade vos digo se não comer des a carne do filho do homem e não beber des o seu sangue não tendes vida em vós mesmos quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia ele vai repetir pela quarta vez o seu jargão eu vou dar a vida eterna e eles vão ressuscitar no último dia pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida verso 56 Fernando quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo pai também quem de mim se alimenta por mim viverá este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que vossos pais comeram no deserto comeram e contudo morreram quem comer este pão viverá eternamente essas coisas ele falou na sinagoga em Cafarnaum agora vai para o verso 60 muitos muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram duro é este discurso quem o pode ouvir agora não eram mais os judeus agora eram os discípulos do senhor ele tinha muitos discípulos nessa ocasião não só os apóstolos mas os discípulos dele muitos haviam aderido ao senhor e agora eles estavam dizendo assim esse discurso é a palavra muito interessante esse discurso é bruto esse é um discurso rígido esse é um discurso que nós não podemos suportar há uma experiência que foi feita lá pela década de 70 com as planárias aquelas amebas eles os cientistas pegaram um grupo de planárias e fizeram um treinamento paviloviano como é que é isto aquele treinamento de condicionamento operante ele pegou botou as as planárias lá dentro de um um vaso e ele acendiu a luz e dava um choque na água acendia uma luz e dava um choque na água todas as vezes que eles acendiam a luz e dava um choque as planarinhas as amebas se contorciam eles acendiam a luz dava um choque ela se contorcia aí você treina até o ponto de que elas estejam devidamente treinadas bastava acender a luz não precisava dar um choque elas já elas sabiam que quando acendia a luz vinha choque elas já contorcia eles pegaram estas planárias e colocaram em outra vasilha onde estavam planárias famintas com fome e as planárias famintas fagocitaram a planária as planárias que estavam treinadas aquelas aquelas outras não tinham sido treinadas elas só estavam com fome quando elas comeram as planárias que tinham sido treinadas eles acenderam a luz e elas se enroscaram foi a primeira vez que se fez um experimento de assimilação de conhecimento parece que jesus entende desse assunto quem de mim se alimenta por mim viverá há uma assimilação nós fomos assimilados por ele na cruz para que nós morrêssemos para a nossa natureza despótica e na ressurreição ele se incorpora conosco com a vida que nos dá significado que nos dá sentido que nos dá motivação de viver de maneira adequada neste mundo e os discípulos de jesus não entendiam isso e começaram a achar que esse discurso ninguém podia ouvir duro é esse discurso quem é que pode ouvir isto mas jesus sabendo verso 61 mas jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras interpelou-os isto vos escandaliza é isso faz vocês tropeçarem isso escandaliza vocês nós temos uma mensagem histórica jesus jesus morreu por mim jesus morreu em meu benefício verdade pura isto é verdade mas isto é a verdade toda isto é verdade é verdade o ato histórico o objetivo a crucificação de cristo por mim é verdade mas está faltando um outro lado a mesma bíblia que fala que jesus morreu por mim fala que eu morri com cristo a mesma bíblia que afirma o ato histórico afirma o ato subjetivo a mesma bíblia que fala da morte dele em meu favor fala da minha morte compartilhada com ele e eu preciso ganhar esta revelação porque senão eu quero viver a vida de cristo na base de em seus passos que faria jesus nós tentamos viver a vida de cristo na base do suor de cair olha eu vou dizer que hoje me arrepiei ouvindo uma mensagem na bbn sobre a vida cristã quando eu terminei e ouvi o resto da mensagem eu estava suado é o esforço da carne para produzir aquilo que só cristo pode produzir a vida cristã não sou eu vivendo é cristo vivendo em mim é não mais eu mas cristo de tal maneira que toda a ação humana que nós fazemos não é um desgaste é um prazer é uma alegria eu vejo as vezes alguém dizendo assim eu renunciei renunciou o que cara o que você renunciou pedro disse para jesus eu deixei tudo para te seguir jesus disse olha aquele que renunciou tudo vai ter cem vezes mais de mãe de filhos ele só não disse pai e mulher interessante pai é só um ele não disse de pais ele disse cem vezes mais de casa de irmãos de serviço de negócios você vai ter mais e e o cacete na vida até o fim na vida futura mas fique sabendo disso você não renunciou nada porque tudo isso que você está renunciando tem um prazo de validade vai tudo por fogo vai tudo acabar eu sempre penso o seguinte eu renuncio o meu sapato velho em razão de uma sapataria que eu ganhei valeu a renúncia que eu fiz que troca mais besta e estou chorando por causa do meu sapato velho ah meu sapato de estimação o abissabi você sabe o que é o abissabi é uma expressão japonesa que é uma coisa que você usa muito tempo e tem prazer e gosta delas meu sapato que já andou comigo por tantos lugares do mundo eu gostava tanto desse sapato escuta você ganhou o que rapaz uma fábrica de sapatos renunciei esse mundo pelo mundo eterno que renúncia foi essa eu estou me esforçando dando minha vida para a obra de Deus cara você entendeu alguma coisa na vida nós não temos voluntariados no evangelho nós temos comissionados pela graça de Deus você não foi não está fazendo nada por vantagem nenhuma você ganhou um reino eterno está me falando aqui de eu renunciei eu me esforço eu deixa de ser idiota pagando o preço que preço este é um preço que nós temos que pagar que preço você vai pagar eu eu grandes experiências nesse campo Deus foi me ensinando algumas coisas minhas crianças eram pequenas pai vamos comer naquele restaurante não tem filho condição para ir no restaurante restaurante é muito chique não tem condições dinheiro é curto pai vamos um dia vamos lá aí um dia alguém me deu uma oferta eu disse assim vamos lá vamos lá aí cheguei lá no restaurante restaurante bom aqui em Londrina naquele tempo era um top e tal e aí nós sentamos e olha filho quando a gente vai no restaurante a gente primeiro olha o lado da direita aí você vê assim tem uns tem uns pratos que são mais gordos a gente come aqui desse restaurante mas procura aí começamos e tal fomos parcimoniosos estava com vontade de comer aquela lagosta mas o preço da lagosta era mais salgado e nós comemos ali e tal aí eu chamo o garçom por favor me traz a conta o garçom volta e diz assim sua conta está paga há duas coisas e eu perguntei quem foi que pagou a pessoa que pagou disse que não era para falar eu disse oh desgraça por que eu não comia aquela lagosta olha a atitude do pastor McNeil viu a história do pastor McNeil o cara chega e bota o cheque em branco a igreja com dívidas ele disse que era de milhares de libras esterlinas ponha lá mais tarde eu volto para assinar não pode ser verdade como é que esse cara vai fazer um negócio desse se ele souber o tamanho da conta ele não vai pagar afinal de contas nós vamos explorar também a justiça própria não vamos ser parcimoniosos vamos colocar metade por que isto porque nós não vamos explorar a bondade do homem essa esse espiritualização afinal de contas nós somos vamos imaginar que o negócio era 500 mil libras esterlinas vou botar só 250 e aí e o homem chegou pode buscar ou desgraça por que que eu não botei tudo por que que eu não coloquei tudo dizendo o senhor eu sou um falido um fracassado eu só estou aqui tem uma historinha bem interessante também que eu gosto dela é certa vez o cavalo do imperador Napoleão Bonaparte assustou-se e começou a sair em disparada um soldado percebendo o perigo que o imperador estava passando avançou com seu cavalo e segurando as rédeas bem curtas conseguiu dominar o animal o imperador demonstrou sua gratidão por meio de uma continência e disse ao soldado obrigado capitão com uma rápida resposta o soldado respondeu a continência e perguntou com simplicidade de que batalhão obrigado capitão e ele respondeu de que batalhão e o imperador impressionado com a fé do soldado retornou a continência dizendo da minha guarda pessoal o soldado respondeu a continência virou o seu cavalo e foi até a formação da guarda imperial e disse-lhe com uma continência sou seu novo capitão retribuindo a continência o oficial perguntou com ordem de quem e ele respondeu com uma continência do imperador e tomou posse só do papo você viu o soldado não ficou naquela mesmíssima eu sou um mero soldado coitado se o imperador disse que eu sou capitão por que que eu não sou capitão e se jesus disse que eu sou uma nova criatura que ele morreu uma morte que não era dele que essa morte era minha por que que eu não recebo isso por que que eu não me aproprio disso com uma satisfação plena para minha alma por que que eu tenho que ficar aí me arrastando com essa coisa de dó dó ré mi fá sol lá si fica essa pessoa fazendo o tempo todo os discípulos de jesus disse isso não pode ser isso não pode ser duro esse discurso e jesus disse uma coisa muito interessante aqui no verso 63 não antes um pouquinho verso 62 que será pois se vir se vir diz o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida ele falou de carne mas agora ele está contextualizando ele disse olha uma hora eu vou sair daqui e vocês vão ver que eu vou sair e quando vocês virem isso saibam que o que eu falei com você não se trata de carne porque a carne para nada aproveita o que eu tenho falado é espírito e vida são as coisas da realidade ele parte do concreto para o abstrato ele parte da realidade física para a realidade espiritual e os os seus discípulos ainda estavam com problemas e ele vai dizer aqui no verso 64 contudo há descrentes entre vós pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair aqui você presta atenção há descrentes entre vós no meio dos discípulos de Jesus vem aquele e quando ouve não bate e diz assim de que batalhão ele fica querendo eu não estou entendendo eu queria uma explicação melhor eu estou com dúvida será que o senhor podia gastar um tempo comigo para tirar a dúvida está na hora de você bater continência e dizer senhor o senhor satisfaz a minha fome o senhor é que mata a minha fome e prosseguiu verso 65 e prosseguiu por causa disto é que vos tenho dito ninguém poderá vir a mim se pelo pai não lhe for concedido ó de novo ele está dizendo aquilo aquilo que ele disse lá atrás que ninguém pode vir a ele se o pai não trouxer ele diz você sabe porque que é isso porque você precisa da instrução do meu pai porque ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não trouxer olha o que acontece agora com os apóstolos a vista a vista disso muito dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele então perguntou Jesus aos doze porventura quereis também vós outros retirar-vos respondeu-lhe Simão Pedro senhor para quem iremos tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus opa muitos dos discípulos o abandonaram sabe por que porque eles estão buscando a satisfação da sua vida nas coisas perecíveis daquilo que é aqui e agora são estes catadores de cura de prosperidade de alguma coisa só para satisfazer as suas ambições egoístas eles não estão vendo as coisas espirituais e Jesus está aqui chamando a atenção dos seus discípulos vocês também não querem para os seus apóstolos vocês também não querem ir embora porque Jesus não faz negócio na base de candidato a eleição você vota em mim eu preciso do seu voto Jesus é contundente você segue porque o pai leva Jesus e Jesus não fica pela metade vocês também querem ir embora a porta está aberta mas Pedro diz para quem nós vamos aonde é que nós vamos encontrar significado para as nossas vidas para quem iremos nós se só tu tens as palavras da vida eterna eu preciso de ti nós precisamos ele e somente ele pode satisfazer a nossa fome Jesus termina esse capítulo eu espero que hoje a gente também termine ele ele dizendo aqui replicou lhes Jesus não vos escolhi em número de doze contudo um de vós é diabo referia-se ele a Judas filho de Simão Escariotes porque era quem estava para traí-lo sendo um dos doze não escolhi não vos escolhi em número de doze contudo um de vós é diabo puxa tem diabo no ministério de Jesus tem o diabo é o caluniador todas as vezes que você calunia você é diabo caluniar é falar de uma pessoa algo que você não sabe se ela é e você está falando dela jogando no ventilador coisas que não dizem respeito a ela você é diabo eu sou diabo diabo é difamador que acusa com falsidade quando as vezes você está falando de alguém coisas que denigrem aquela pessoa o que é isso que está fazendo diabolia no meio dos discípulos de Jesus tinha um diabo e este foi que o traiu nós precisamos ter um cuidado senhor a minha fome só é satisfeita pelo senhor e eu quero ser um mensageiro teu neste mundo onde as pessoas carecem de significado então satisfazes a minha alma para que eu seja também um transmissor deste seu evangelho de graça neste mundo apareceu um cachorro um cãozinho numa casa as crianças gostavam muito de cachorro não tinham nenhum cachorro e aquele cachorro todo sardento todo estrupiado eles quando os pais chegaram eles estavam com aquele cachorro já tinham lavado o cachorro já estavam dando e os pais mas esse cachorro velho esse vira lata ah pai deixa a gente criar esse cachorro ele é tão frágilzinho nós podemos criar esse cachorro aí lá vai os pais levando o cachorro para o veterinário e cuidaram do cachorro e deram um vermífago e cuidaram e o cachorro começou a ficar bonitinho gordinho o cachorro estava ali no meio e as crianças quando chegavam da escola e brincavam e ele pulava e estava uma festa depois de seis meses o cachorro sumiu e foi correndo no bairro e procura daqui procura de lá e cadê o cachorro depois de uns quatro cinco dias eles estavam lá almoçando quando começou olha só comecei a arranhar o negócio o negócio ali ainda bem que tem uma reforma aqui pra frente aí vão lá abrir a porta está o cachorro com a meia dúzia de cachorrinhos trouxe os cachorros da rua todos que ele encontrou como quem diz assim esse cachorro é evangelista ele encontrou as crianças os outros lá na rua sujos e trouxe todos aonde? onde havia encontrado significado onde ele foi cuidado onde ele foi amado onde ele foi tratado e ele trouxe todos e aí a família que teve que correr atrás de veterinário e cuidar dos cachorros aí é uma ilustração não sei se é verídica eu li essa ilustração mas pra mim ela foi na medida no momento em que eu encontro a satisfação da minha vida na pessoa de Jesus Cristo eu quero comunicar isso pra outros dizendo assim olha gente evangelismo é isso é dizer ao outro onde você encontrou o pão não é você querer convencer não daqui você encontrou Jesus satisfaz a nossa fome ele satisfaz vai dar muitos discípulos de Jesus não vão crer muitos discípulos de Jesus vão achar duro esse discurso mas muita gente vai se satisfazer com a pessoa de Jesus e vai encontrar significado pra sua vida eu espero que o Espírito de Deus lhe revele que naquela cruz teve mais gente morrendo e que naquela ressurreição ele veio implantar o chip eterno a vida eterna que vai dar sentido a sua existência para a glória do pai mas não faça como o pastor McNeil nem como eu no restaurante né deixa de comer o melhor prato porque não tem o que pagar o senhor já pagou a nossa conta e nós pudemos usufruir da riqueza da sua graça a livraria pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o evangelho de Jesus Cristo bíblias livros de teologia devocionais literatura infantil biografias comentários bíblicos e muito mais dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na primeira igreja Batista em Londrina visite a livraria pibilondrina e conheça ainda mais livraria pibilondrina de segunda a sexta das 13h30 às 18h endereço na avenida Paraná 76A próximo ao Caçadão bem no centro de Londrina ligue para 3372 8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br